Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, pra trazer pra vocês as minhas impressões, tanto do anúncio e da conferência do MW2, do Warzone 2, e também dos primeiros dias de beta. Eu, infelizmente, não testei o jogo no seu potencial máximo, porque eu não tenho Playstation. Eu peguei um Playstation 4 emprestado, e aí é só 60 FPS. Jogar no controle não é minha especialidade. Tentei com o mouse e teclado. É uma bagunça. Então, a partir do dia 22, 23, com o PC, a gente vai ter uma noção completa de desempenho, de gráfico, outras coisas. No PS4, esses aspectos não dá pra pegar propriamente dito, mas temos algumas coisas legais pra falar a respeito. Muita gente me pergunta na live, muita gente queria ver um vídeo sobre as minhas impressões, sobre o que mudou no jogo, e a galera vem criticando, e a galera vem falando a respeito, beleza? Primeiro, multiplayer. Rapidinho aqui, pegando o footage aqui do meu amigo Ale, que é um dos caras que eu mais admiro no cenário, ele tava jogando lá no Codinect ao vivo, junto com o Zigueira, junto com Rayana, Stolen, Neve, o Funk Black Cat e tantos outros, né? Armeiro. Eu achei a mudança do armeiro, que agora trabalha com a plataforma da arma, né? Todo o mecanismo de disparo e aquele calibre, por exemplo, você usa a mesma plataforma, do mesmo calibre, pra encaixar os attachments nela. Achei muito legal o jeito deles construírem esse novo armeiro, de você poder, literalmente, desmembrar completamente a arma e montar ela de novo. O problema é que a interface tá um pouco confusa, e o jeito de desbloquear as armas é um pouco, né? Tem uma árvore ali de desbloqueio. Por exemplo, pra você começar a desbloquear todas as armas 5.56, é obrigatório que você jogue com a M4, depois você jogue com o fuzil F-TAC, que é um DMR, né? Single Shot. Aí você vai desbloqueando. Você desbloqueia uma LMG, né? Também calibre 5.56, e assim vai. E tem algumas plataformas, eu esqueci como é que tá em português. Em inglês é Receiver, né? Que é a parte central ali da arma, que são desbloqueadas por level. Então, você começa com as plataformas 5.56, depois você tem calibres 30 milímetros, depois você tem .50, depois você tem 7.62 e etc. E isso vai te dando uma maior gama de árvores de desbloqueio. E cada uma dessas plataformas desbloqueia outras armas. Então, tá um pouco confuso, mas no geral, ok, isso aí a gente acostuma. Eu achei mais completo e complexo do que nos outros jogos. O recuo das armas, pelo menos nesse começo, tá bem caótico. Pra jogar com essas armas de longe, tá chato. A FSS Hurricane, que é a submetralhadora 5.56, foi a arma que teve o melhor recuo, mas o recuo da M4 tá cagalhado, seja com attachment ou não. É claro que eu não desbloqueei tudo do jogo. Pode ter attachments que eu desbloqueei com outras armas, por exemplo, a M16, que também serve na M4, que deixa o recuo dela mais suave. Mas tá balançando. Não é problema de puxar a mira. Puxar a mira, pra mim, é super de boa. É gostoso até controlar recuo. É coisa de balanço horizontal, né? Se tá tirando, sua mira faz assim. Isso aí, pra ter precisão a longa distância, é um caos, né? Então, isso aí me desagradou. Outra coisa, a velocidade puxada de mira, pelo menos nessas armas iniciais e com os attachments iniciais, tá bem lento. Bem lento. Mais lento do que a gente tá acostumado do Modern Warfare, do Vanguard, do Warzone. Tá bem mais lento. Adorei o map design. Os mapas saem daquela... daquele padrão, né? Da Treyarch, que é o padrão de três linhas, de três lanes, de três rotas. Tem uma rota por um lado, uma rota pelo outro, uma rota pelo meio, e elas se conectam com alguns bequinhos. Isso aí é o mapa clássico da Treyarch. Mapas da Infinity Ward, geralmente, são bem mais complexos. Tem escada subindo, descendo, high ground. Você não consegue identificar essas três linhas. Eu acho muito legal. As paletas de cores do Modern Warfare tendem a ser mais apagadas. Nesse mapa, por exemplo, tem exceções, né? Tem uns todos, que são bem coloridos, né? Então, geralmente, essa aqui é a paleta de cores da Infinity Ward. É um negócio mais sombrio, um negócio mais de guerra mesmo. Até considerando, por exemplo, que o mapa do Warzone agora é um mapa de deserto, né? Então, o Dedaclis fazendo aqui as suas gracinhas. Então, eu esperava uma paleta de cores mais apagadas. Tem um pouco mais cor do que eu estava acostumado. Mas está bonito. Não está um jogo enjoativo, aquele jogo vibrante, saturado, que até cansa as vistas, né? Novidade, tem FOV no console, tá? Lembrando pra vocês que FOV não é como FPS, que quanto mais, melhor, né? Teve muita gente me vendo jogar no console, falando assim, põe 120 de FOV, como se 120 de FOV fosse a melhor coisa do mundo. Lembrando que o FOV, basicamente, ele afasta a sua câmera, o seu ponto de vista, e abre mais a sua câmera, fazendo com que a sua imagem pareça uma lente olho de peixe. Ela distorce a imagem e ela diminui os seus alvos. Então, eu recomendo pra vocês que usem 100 de FOV entre 100 e 110, tá? Tem uns psicopatas que gostam de 120, mas eu acho que fica horrível pra acertar tiro. E os cantos da sua tela ficam muito... É a nítida sensação da olho de peixe. Você vai mexer na tela assim, você vê que as bordas estão todas achatadas. Sobre o Warzone, adorei o mapa e a temática. Lembra muito Verdance, que tem algumas áreas ali com verticalidade, algumas lojinhas. Não é full aberto, igual caldeira, mas também tem as suas áreas abertas. Não tem muita vegetação, por ser desértico. Ou seja, a performance dos PCs e dos consoles vai agradecer. Coisas ruins que eu vi, coisas que não me agradaram. Tem muito NPC no mapa, inteligência artificial. É justificável porque eles só tinham 200 jogadores lá pra fazer um lobby. Ou seja, provavelmente eles iam fazer dois lobbies de 100 jogadores. Não é a lotação máxima do lobby, pra não ficar ninguém de fora, né? Então, pode ser que eles colocaram alguns NPCs, alguns bots, né? Pra dar justamente essa enchida no mapa, pra você poder ter alguma experiência de jogo enquanto você experimenta, né? Não é um release final, inclusive essas versões alfa, beta, que sejam. Geralmente eles fazem essa build meses antes, tá? Justamente pra ela ficar estável o suficiente pra um evento desse, que é enorme e é transmitido pro mundo inteiro. Você não quer que o seu jogo crash, que o seu jogo bugue, que tem alguma coisa muito quebrada, né? No dia da apresentação. Então, provavelmente essa build aqui tem 3, 4 meses de idade. E eles vão atualizando isso e mudando isso com bastante frequência. Então, essa quantidade de NPCs aqui que mostraram no evento, eu não acredito que vão vir pro lançamento final, tá? Stronghold. Gostei do sistema de Stronghold. Basicamente, é um contrato em área, tá? É uma área de Stronghold, é um forte, é uma coisa que tem ali NPCs guardando essa base, essa fortaleza. Você entra e você faz uma pequena missão lá. Você mata os NPCs, você desarma uma bomba, você faz um scout e, né, você faz um reconhecimento. E aí aquela Stronghold é sua. A partir do momento que você domina aquela Stronghold, você tem direito a uma arma gratuita. A gente vai falar disso. É sobre o sistema de armas, sobre o sistema de também loadout, tá? Nada a adicionar. Gostei, inclusive, seria muito interessante que a Stronghold fosse um lugar mais safe pra você cair depois de uma volta de Gulag, né? A gente sabe que é muito frustrante, por exemplo, você voltar do Gulag, escolher um lugar pra cair e você ser imediatamente grifado depois do drop, né? Seria legal se fosse um lugar pra você ter esse regain, pra você poder voltar pro jogo. Por falar em volta pro jogo, né, não vimos caixa de loadout ainda. Não tem caixa de armamentos, não tem como você puxar o seu kit todo ao mesmo tempo e também não cai caixa depois da primeira safe. O que deixa o jogo muito mais lento e mais com cara de Battle Royale, menos com cara de mata-mata. É importante absorver isso. Muita gente reclamou, né, antes de terem descoberto, por exemplo, que o jogo tinha slide câncer, porque a movimentação vai ficar travada, a movimentação vai ficar mais lenta. Mas eu acredito que isso é um Battle Royale mais tático. Eu gostei da mudança. Eu acho meio bizarro ter um monte de Rose, cheirada de cocaína, deslizando e pulando e dando cambalhota pra tudo enquanto é lado e dar slide, jump, shot. O pulo do golfinho aqui também, né, o dive que eles adicionaram nesse jogo, achei desnecessário, achei uma movimentação bizarra, mas se você pensar bem, é uma movimentação realista, né. Você tá no meio do tiroteio, numa guerra. A primeira coisa que você vai fazer é se jogar no chão e não seria nada surpreendente se a pessoa jogasse, né, com o peito primeiro. Então tem essa questão aí do loot. Pra quem não viu, você pode comprar suas armas, os seus kits na caixa, em qualquer... na caixa, na estação, né, na Buy Station. Tá custando 10 mil dólares cada uma das armas. No momento, a quantidade de dinheiro que você acha é uma quantidade abundante, né, pro comecinho de jogo aqui, só pra vocês verem, o Jericho, o Aziz e o The Darkness, eles estão com 4.700, 3.400 e 6.800. E você puxa uma arma de cada vez. Então, pra você puxar o seu assalte e a sua SMG, seriam 20 mil doletas, 20 mil dinheiros, beleza? Eu acredito que esse valor diminua, o valor inicial, e conforme as safes vão fechando, esse valor fica menor. E é justamente pra possibilitar que você volte do Gulag, que você faça esse regain, que você resete o jogo. Um adendo sobre a questão do loot. Não é tão problemático você precisar pagar caro nas armas que vêm das caixas, né, no seu próprio loadout, se o loot do chão for bom. Se você conseguir pegar um setup legal ali num assalte rifle ou numa SMG e usar ele, como o loot do chão é bom hoje, por exemplo, no Call of Duty 1 e nos modos de ressurgência, né, o Fortune Skip e a Ilha do Renascimento, você pega ali várias SMGs muito boas, né, a Marco V e outras, Blixen, enfim, são utilizáveis, tem o setup legalzinho, então você não precisa, não precisaria comprar as suas duas armas na caixinha, tanto o rifle de assalto quanto a SMG. Você pode usar uma do chão e puxar só o rifle, por exemplo, da caixa. Isso aí seria um modo legal de ser uma mistura entre loadout e um Battle Royale tradicional como o PUBG. Tem muita gente comparando o Warzone 2 com o PUBG, afinal de contas, eles têm algumas semelhanças aí, né, o Warzone que é um Battle Royale mais cru, mais ali, né, na essência da parada. E outra coisa que também grita no Warzone é não existe mais perk, tá, então você não vai ter ali o seu Ghost, o seu Acelerando, o seu Rastreador, o seu Batedor de Combate, né, o Batedor, pelo amor de Deus, o Batedor é uma das coisas mais absurdas que eu já vi no jogo de Battle Royale e no jogo de tiro. Então, o jogo ele fica menos casual, ele fica um pouco mais tryhard porque você vai ter que ter mais atenção para explotar o inimigo. Você também não vai ter Vant o tempo inteiro, né, então, vai ter muito mais comunicação e marcação, né, aquela coisa de marcar o cara em tempo real, extremamente útil, muito mais do que corre, corre, mata, mata, pega dinheiro, vai na loja, compra Vant, ruxa, ruxa, entendeu, vai ser um jogo mais cadenciado. Para quem gosta disso, acho que vai ser uma surpresa boa. Eu acho interessante. Gulag em duplas, eu quero saber se só tiverem dois jogadores no Gulag, se a briga pode começar e se o de duplas ele acontece mais frequentemente quando tem mais jogadores esperando, justamente para encurtar a fila e fazer o jogo ficar mais rápido. Gostei muito da ideia, nenhum problema com o Gulag de duplas. Uma problemática, velho, voice chat por proximidade. Cara, se em três segundos depois do cara morrer, os jogadores já conseguem ser racistas, já conseguem ser ofensivos, criminosos, do jeito que a gente tem hoje em dia, imagine com o voice chat habilitado. A primeira coisa que eu faria ao entrar no jogo é desabilitar o voice chat para os inimigos, deixar só para o seu squad, caso você queira jogar com alguém na sua live, caso você caia com o random e tal, porque a gente teve experiência que, por exemplo, o sistema de report da Activision nos últimos anos é lento em relação à punição para essas coisas aí. Então, para você que é mulher, para você que é negro, para você que é gay, sofre com esse tipo de preconceito e não quer saber disso, eu sugeriria desabilitar essa parada. A gente já teve até uma discussão no grupo do Warzone no WhatsApp, um grupo só de criadores que eu tenho, e tinha gente lamentando por ter que desabilitar uma funcionalidade por falta de noção de gente, de pessoas. mas, cara, você não pode esperar o melhor da humanidade, né, velho? A gente acaba aprendendo isso com o tempo, ainda mais na internet. Então, querendo ou não, na realidade, é uma coisa que não vai funcionar. Split Safe. Vale lembrar que as safes, em um determinado momento, a partir da terceira, eu acho, elas se dividem em três e depois da quarta, quinta safe, elas voltam a se unir, tá bom? Isso é bom porque dá uma dinâmica muito diferente para o mapa e eles mais cedo fazem safes menores, né, o mapa é grande. Então, se fosse fechando pouquinho a pouquinho, talvez pudesse ter uma dinâmica um pouco diferente. A Split Safe é muito interessante para também evitar com que o cara tente adivinhar o centro da safe e ficar lá o resto do jogo, como acontecia muito com o contrato de recon no Warzone, por exemplo. O problema disso é, por exemplo, numa gameplay competitiva, a gente ter duas safes populosas e uma safe que não tem ninguém. E esse time que está na safe completamente segura, ele vai chegar até o final sem nenhum esforço. Isso aí é um desdobramento dessa Split Safe. Caixas de loot. Muita gente reclamou disso aqui, vou mostrar para vocês. Loot em caixas, em supply box, é isso aqui que o Alê está te mostrando. Nós temos as caixinhas de loot espalhadas pelo jogo, caixa registradora, kit médico em banheiro, enfim. Muita gente criticou isso aqui porque traz o Warzone um pouco mais perto para outros Battle Royales tradicionais. A questão é que nós temos que pensar, eu sou programador, eu sou formado em computação, eu já trabalhei com isso há muito tempo, nós temos que pensar em complexidade de jogo, nós temos que pensar no peso, nós temos que pensar em performance. Você ter menos itens renderizados no mapa significa que você vai renderizar mais rápido, significa que o seu FPS sobe. Então não é simplesmente uma decisão de desenho, de gameplay, é uma coisa para melhorar o seu FPS. muita gente está reclamando de, ah, eu queria que encostasse na caixa e explodisse aquele monte de itens, 5 ou 6 itens, ficasse tudo espalhado no chão, colete, blindagem, granada, fuzil, munição, não sei o que, agora você pega tudo na caixinha e outra. Se você não pegar uma munição ou um rifle que está dentro da caixa, ele fica lá e outro player pode vir e se aproveitar disso. E esse loot, não necessariamente ele vai sumir. O que acontecia no Warzone e também nos mapas de ressurgência é que o loot, depois de um tempinho no chão, ele desaparecia. Por quê? Para justamente não diminuir o desempenho dos jogadores que estavam naquele mapa. Então, quanto menos loot a empresa puder deixar espalhado pelo mapa, mais rápido vai ser o jogo para o seu PC, para o seu console e para o seu console da geração passada que são os que mais sofrem inclusive. Então, eu não sou contra, eu vi isso, fiquei surpreendido, sim, não esperava, mas eu entendo porque eles fizeram essas mudanças, tá? Então é isso, deixa nos comentários aí o que vocês acharam da minha percepção desse novo lançamento, desse novo jogo. Em geral, gostei muito, tanto do MW quanto do Warzone, tô ansioso para jogar os dois, o MW já está em beta, tô ansioso para jogar no PC, dia 22 e 23, eu convido todos vocês para a minha live, a gente vai streamar em todas as plataformas que você imaginar, tem live até no TikTok agora, ultimamente. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal, lives todos os dias em Twitch, YouTube, e TikTok, e tudo mais que você imaginar, né? Não perca, um beijo no Ogro, nosso conteúdo é diferente. Tchau. 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 Tchau.